Ah, tô passando aí pra explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia pra que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também, ele é muito bom pra aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama pra perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento, ele vai ajudar em quê? O adoçamento, ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Então, ó, saindo daqui, nós vamos lá pro Farol, não é verdade, Daniel? Projeto Farol, vai lá pro Projeto Farol, que tá rolando várias coisas maravilhosas aí, um elenco espetacular, estrelado, praticamente o galáctico do Real Madrid, tá certo? Com Vandia Lopes, Felipe Heide, Jesus Carfonso, Helena Fortuna, Ivan Martins e muito mais lá. E aí, minha irmã também tá lá, Júlia Varela tá lá. Linda, poderosa. Entrou de pistolão. Entrou de pistolão, né? Mas tá se provando uma excelente apresentadora, tá certo? Linda, maravilhosa. Ó, agora eu vou falar um ritual do amor, Vandinha, mas aí eu já quero aproveitar pra você falar do seu curso de amor maravilhoso e também dar uma sugestão. Eu... Hã? Tá falando que nem... Esse curso de amor maravilhoso... É maravilhoso, eu ouvi falar que é maravilhoso. Eu sei. Ó, você tem que falar sobre isso e o que vai acontecer? Eu quero que você dê também uma simpatia sua de amor, mas não no que tá no curso. Você vai dar só um gostinho pro pessoal ir lá e comprar o curso. Porque é isso que eu quero que o pessoal... Eu ensinar uma que não tá no curso? Isso, mas bem de leve. Vou falar essa daqui, você me fala se é ou se não é. E aí a gente fala do curso e dá um gostinho. Um gostinho, a pincelada. Ó, corta uma tira de papel vermelho, escreva a palavra amor e pendure na árvore. Todos os dias olhe a tira e mentalize o que deseja. Quando desmontar a árvore, guarde o papel na sua agenda e mentalize até alcançar o seu pedido. Essa de agenda também já tá um pouco ultrapassada, que ninguém usa mais agenda, né? Tem que ser uma outra coisa. A Vandinha é uma pessoa analógica. É, totalmente. E aí, Vandinha? Ai. Como é que faz sem agenda? Tô pensando agora. Ai, 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 eu vou sofrer. Vamos lá. É também uma outra simpatia forte também. Essa aí também traz caminhos positivos. Então é real. Mas aí o segredinho é bom. O topo, não tem aonde coloca a estrela? Sim. Ali que é o ideal. Colocar bem no topo mesmo. No centro da árvore. O ideal é o centro da árvore, bem no topo mesmo. Se for o pinheiro, o verdadeiro pinheiro, ele já tem a própria trindade. Né? O que tem um pinheiro que ele já vem com o formato da própria trindade mesmo. Não tem muito, é muito raro aquele pinheiro. Mas, caso contrário, põe bem no topo da árvore mesmo. Perfeito. O que tem um pinheiro que ele já vem com o formato da árvore, bem no topo 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 da árvore.